Menininha Loca Terminou comigo assim Só para provar pra mim Oh, que louca Menininha Loca Cabeça Oca Menininha Loca Cabeça Oca Eu não vou morrer Se eu perder você Deixe de bobeira Só quem perde é você Eu não vou morrer Se eu perder você Deixe de bobeira Quem perde é você Menininha Loca Cabeça Oca Menininha Loca Cabeça Oca Menininha Loca Cabeça Oca Terminou comigo assim Só para provar pra mim Menininha Loca Menininha Loca Cabeça Oca Menininha Loca Cabeça Oca Eu não vou morrer Se eu perder você Deixe de bobeira Só quem perde é você Eu não vou morrer Eu não vou morrer Se eu perder você Deixe de bobeira Quem perde é você Menininha Loca Cabeça Oca Menininha Loca Cabeça Oca Cabeça Oca Menininha Loca Cabeça Oca Cabeça Oca Tenininha louca, cabeça oca Quem perde é você, quem perde é você